Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Eu sou o André Moraes, analista de investimentos, e hoje não estou sozinho, não. Estou aqui com... Cara, o mercado está tão complexo, eu falei, não aguento mais um domingo sozinho. Eu vou chamar meu amigo Flávio. Fala, Flávio. Tudo bem, cara? Tudo. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Satisfação, prazer estar aqui participando do Estudo de Domingo com o professor André Moraes. É isso aí. O Flávio é ex-aluno, né? Quer dizer, aluno... Não tem nada na história de ex-aluno, né? Foi aluno, eu tenho meus professores, eu chamo professor até hoje, né? Mas o Flávio... Me acompanha até hoje, né, Flávio? Mas é ex-aluno, aprendeu no começo lá um pouco de análise técnica comigo. Carioca, professor de matemática e trader, é isso? Perfeito, perfeito. Eu passei por uma dificuldade no começo do ano passado, que eu perdi alguns tempos de escola, tive que me virar e achei o mercado financeiro. Aí, os primeiros vídeos que eu vi foi do professor André e estou seguindo até hoje, de fevereiro pra cá, aluno dedicado. Ah, legal. E aonde você está passando essa quarentena, Flávio? Eu já sei, mas só pro pessoal saber. Eu estou passando dentro de casa, moro em Teresópolis, né? Tenho uma casa aqui que fica atrás da Serra dos Órgãos, então eu tenho um terreno que eu... Quando eu saio pra onde eu olho, eu vejo montanhas, então eu consigo... Não estou preso dentro de quatro paredes, né? E dou aula daqui, né? Tenho gravado aula, fico online de manhã pros meus alunos, né? Pra dar aula de matemática, uma rotina normal, uma nova rotina, na verdade, né? É. O novo normal. É, isso é o que vai ser da agora pra frente, né, cara? Eu acho que o maior problema da... Eu descobri que, cara, eu terminei meu apartamento tem um ano e pouco, né? E aí, pô, agora eu estou resolvido, não preciso mais mudar nunca mais, né? E aí, nessa quarentena, porra, que falta faz um quintal, né? Uma casa pra você andar, pra você correr. Você estava falando que você estava correndo ao redor do seu terreno, que tem 600 metros quadrados. Eu já estou... A gente, essa coisa de poder ficar em casa, fazer diferente e tal, já tem uma coisa que é... Muitas empresas vão oficializar o home office, né? Não precisando estar mais aqui em São Paulo, eu já penso em ir pras beiras de São Paulo aí pra ter um terreno também, pra ter espaço, pelo menos, pra fazer exercício dentro de casa, se for o caso, né? Mas vamos lá, tomara que isso acabe logo, né? Por enquanto, fique em casa, quem pode, né? E vamos torcer pra isso acabar rapidamente. Falar um pouco de mercado, Flávio. Que semana... Você viu que o Ibovespa, que caiu a semana inteira, né? Uma subida mentirosa na sexta-feira, né? Depois eu explico o porquê, né? Acabou terminando a semana com 0,30 de queda, né? Mas, e é engraçado que o mercado americano, o mercado europeu, mais uma vez, esteve forte, a gente perdeu ótimas oportunidades de subir o mercado como um todo, e veio perdendo a oportunidade até quinta-feira, né? Quinta-feira fechou o mercado, o mercado americano com queda, o mercado esquisito, enfim. O mercado americano tinha subido bem, aí eu falei, putz, vai acabar sexta-feira corrigindo, o mercado terminou na semana muito feio. Quando eu acordei de manhã, eu não acreditei, né? O índice Dow Jones subindo quase 1% de novo. E aí, durante o pregão, eu percebi, você estava provavelmente lá, que os bancos, cara, Petro e Vale até estavam indo bem, mas os bancos não davam sinal de vida, e os bancos deram sinal de vida, né? A gente até fez um pregão ao vivo lá no YouTube pra, sei lá, quase 5 mil pessoas assistiram. E aí, com isso, a gente teve uma recuperação no Ibovespa, que eu chamei de mentirosa. Por quê? Porque, no final das contas, o Ibovespa subiu 2,75. Mas, cara, tinha aquele monte de ação terminando negativo, né? E aí, eu comecei a fazer conta. Primeiro, eu fiz essa conta aqui, Flávio, que eu acho muito interessante, que é... Assim, o pessoal fala muito, André, por que você fala tanto de Petro, Vale e dos três bancos, né? E aí, eu falo, não, porque eles são muito representativos pro Ibovespa. Então, o que que eu fiz? Eu entrei lá no site da B3, né? E fui ver a participação, provavelmente já saía a participação de sexta-feira desses cinco ativos, né? Petrobras, tá? Petro 4 e Petro 3. A Vale só tem a 3. E Tube tem e Tube 4. E peguei a holding de Tube, que é a ITSA, né? Que tem, principalmente, ações de Tube, tá? BBDC 4 e a BBDC 3 e também BBAS, né? Então, o que vocês podem questionar é a ITSA aqui, que não é Itaú, mas é holding do Itaú. Então, ok, não muda muito também, né? E aí, a gente percebe que essas cinco, tá certo? Tem 40% do Ibovespa, ou seja, cinco ativos dos 70 representam 40% do Ibovespa. Aí, eu olho pra minha tela, né? Petro subiu 6, Vale subiu 6 e BBDC subiu 5. 4,5, desculpa. BBAS 3,20 e Tube 4. 4,10, né? E aí, Flávio, a Bolsa subiu 2,75. Significa, cara, que se quase metade do Ibovespa subiu, em média, sei lá, 5%, né? Teve coisa que caiu. E aí, eu comecei a fazer conta, né? Fui pra minha grade de cotações e descobri que eu sigo 170 ativos, tá? Desses 170 ativos, 101 terminaram positivos. 23 subindo menos do que 2%, ou seja, o Ibovespa subiu 2,75. Esses ativos subiram menos. 25 desses ativos subiram menos do que 1%, ou seja, terminaram perto da estabilidade. E exato 69 ativos terminaram negativos. O mais negativo, inclusive, é a Via Varejo, que soltou aí uma oferta secundária de ações. O mercado, primeiro, no intraday, deu uma compra belíssima com ela. Depois perdeu força e caiu. Caiu quase 10% aí na sexta-feira, pra ser mais exato, 9,14, né? Ou seja, não foi uma alta de todo o mercado. Foi uma alta concentrada muito nesses ativos aí que eu falei. Quer dizer, a auto-expressiva, né? Foi nesses ativos que eu falei. Tem até como mostrar isso, né? Aqui na... Deixa eu ver se eu consigo, porque aí se eu consigo, eu até consigo mostrar, né? Se a gente for pegar essa grade de cotação que eu tô falando... Deixa eu tentar colocar aqui. Tá pequenininho aqui, né? Mas a gente teve lá a Light, CVC. Ah, eu podia ter colocado JPSA. Brap 4, né? Que é holding Vale, Embraer, COSAM. Aí vem Petrobras, Vale, daqui a pouco os bancos e tudo mais, né? E aí, na ponta contrária, né? A maior queda foi exatamente de via varejo, né? Bom, enfim. Mas o mercado americano subiu bem. E no final das contas, né? O que importa pra gente é que a gente começa a próxima semana da mesma forma que a gente começou nos últimos um mês e meio. com o Ibovespa em consolidação, com o mercado ainda sem ter resolvido pra onde que ele quer trabalhar, tá? O Flávio fala um negócio muito legal comigo. Faz uns seis meses já, né, Flávio? Que você manda um e-mail pra mim todo domingo, é isso? Ah, acho que é desde agosto. Qual foi o período que você tava tendo mais curso presencial? A ideia foi mais essa, né? Ou seja, já pegava meio que filtrado ali dentro da tua estratégia, né? A ideia foi mais... Sem pretensão nenhuma, diga-se de passagem. É. E aí, quando o mercado tá bem definido, o Flávio sabe disso, porque o que o Flávio faz? Ele estuda a mesma grade de ativo. Meus alunos, eu disponibilizo essa grade de ativos pros meus alunos. A mesma grade de ativos que eu estudo, eles estudam também. O Flávio pega e fala, cara, seguindo o que eu aprendi das suas estratégias e tal, eu acho que essas aqui são interessantes pra compra. Às vezes chega pra mim, essas aqui estão interessantes pra venda. Seguindo determinadas estratégias que a gente ensina no curso e tal. E aí, o que que acontece? Nos últimas semanas, tem chegado assim, do Flávio, 10 ativos pra compra, 10 ativos pra venda. No final das contas, eu vou estudar e chego à conclusão, por exemplo, hoje eu tenho 5 ativos pra compra, 5 ativos pra venda e um ativo que eu acho que pode ser as duas coisas, por incrível que pareça. Que é Grandene. Vou falar sobre ela depois, né? Ou seja, isso só acontece porque o mercado não tem tendência, né? Quando o mercado não tem tendência, é natural que a gente não encontre unanimidade, né? Você tem ativo que tava caindo pra caramba, daqui a pouco resolve subir, como foram os bancos na sexta-feira. Ativo que tava subindo, de repente, dá uma despinguelada, que nem via varejo, na sexta-feira. E no final das contas, a gente não sai do lugar, tá? E o reflexo disso, o que é mais legal, né? A gente encontra no gráfico. E vem meio de encontro, né, Flávio? Porque eu tô falando, sei lá, no último... Sei lá, dois meses, né? Pega 70% do teu dinheiro do Swing Trade, bota isso num CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto, e se for fazer, vamos fazer com 30%. Porque, de fato, né, o Ibovespa nos 60 minutos, se a gente pegar aqui esse gap de alta, que pro Ibovespa não é gap, né, mas no dia foi um gap de alta do Ibovespa do começo de março, né? Ou até mesmo, né, se a gente pegar o início aqui dessa linha, 26 do 3, né, a gente percebe que a gente tá, desde então, né, completamente lateral. E por mais que a gente fale, ah, tem pivô aqui, tem pivô ali, cara, não tem nada. Enquanto a gente não conseguir se livrar dessa região de... Primeiro de 82 mil pontos, depois de 84 mil pontos, ou se livrar dessa linha de tendência, eu acho que é assim que a gente vai continuar, tendo poucas oportunidades no Swing Trade e oportunidades que eu chamo de guerra de trincheira, né? Que é aquela coisa de você faz a operação, ela raramente chega no alvo final, bate eventualmente na parcial, você tem que mudar o stop, porque senão daqui a pouco o negócio já te stopa lá. Por exemplo, ZTC3, né, que foi um ativo que a gente sugeriu venda, né, que eu já tenho que mudar o stop. Deu venda, caiu, chegou na saída parcial, na sexta-feira já começou a olhar pra cima, terminou positiva, né, e o stop já tem que estar onde? Eu vendi a 28,13, meu stop era 30,16, já mudei. Porque se não muda, cara, o mercado vai lá e te pega, né? Mesma coisa de JHSF, essa aqui ainda é pior, porque nem deu saída parcial ainda, mas se recuperou no final de sexta-feira, né? Então é uma que ou cai e vai na saída parcial e a gente já corre e muda o stop, ou volta e bate no stop ratamente. Então é aquela coisa da guerra de trincheira, de você fazer operações muito rápidas, quer dizer, sair da trincheira, dar um tiro e correr de volta pra ela, porque senão você toma um, né? E é claro, com isso tem sido muito mais difícil fazer o swing trade. Tem sido provavelmente assim com você também, né, Flávio? Sim, sim, eu tenho tentado entrar nas operações, porque eu acho importante eu participar desse momento, até mesmo pra minha formação como trader. Então eu, mesmo que pequenininho, eu entro vendido, entro comprado, no day trade também, eu procuro fazer as operações, porque eu preciso me capacitar pra esse momento, né? Porque a gente fala que o mercado vai voltar a ser o que ele era. Lá em novembro, outubro, era uma maravilha. Você achava a estratégia desenhável, planilhável, também adoro planilhar, e dava certo. Eu via lá no final de semana um lucro absurdo, né? Assim, o curso presencial e a mentoria 1, eu paguei no primeiro mês, com lucro e com operações que eu eventualmente achava, não seguindo somente os teus calls, né? O que eu também achava legal. Então, nesse momento, eu acho importante eu participar. Eu acho importante eu tentar, eu provar o mercado, até mesmo pra eu ganhar a experiência, ganhar essa casca, né? Eu pretendo ser profissional dessa área. É, mas uma coisa legal, Flávio, que eu te diga é o seguinte, que o problema não é que o que a gente faz deixou de funcionar. É que não tem tendência. Quando não tem tendência, o que funciona são estratégias que contemplam a falta de tendência, né? Que são péssimas, na minha opinião, mas tem gente que gosta, enfim, torce pro mercado ficar lateral pra fazer esse tipo de operação. Aí você envolve opções, envolve você apostar na falta da volatilidade, você vai ganhando um pouquinho todo mês, quando dá errado, geralmente dá muito errado, mas enfim, tem gente que gosta. O que a gente tem que saber, e eu acho importante, é o seguinte, o mercado não tem tendência. Se eu for tentar, é diminuindo o tempo gráfico, que foi o que a gente fez, e com a parcela menor do meu capital. Porque se der errado, eu vou perder menos, se der certo, eu também vou ganhar menos. E o que você falou que é importante é o seguinte, em algum momento, a gente vai pegar uma perna forte, e sempre você tá no jogo. Se você não tiver no jogo, você vai perder, vai vir 20% de queda, ou 20% de alta, o que eu torço até pra que aconteça. E você vai estar completamente de fora, porque quando você perceber que o mercado mudou, que agora tem tendência, ele já foi. É o que acontece todo dia de manhã no Bom Dia Mercado, que é o programa que eu faço às 9 da manhã. Tá certo? O cara não percebeu que SUSB tava no início de movimento. Por acaso, também é um qual o meu, da semana passada. Ele só percebeu no dia que SUSB terminou o dia subindo 10%. Só que aí nesse dia, o risco, cara, era três vezes maior do que era no início do movimento. Ou seja, esse cara ou ficou de fora, ou corre um sério risco de ter comprado o topo. Então, é história. Cara, pra marcar gol, você tem que estar em campo. Pode ser que o jogo esteja ruim, não chegou uma bola, mas você tem que estar lá, porque senão, se você pedir pra sair porque o jogo tá ruim, porque a bola não tá chegando, certamente você não vai marcar gol, né? Então é o que eu acho, acho que com pelo menos uma pequena parte do capital, a gente precisa estar alocado nesse momento. Mas vamos lá. Eu acho que muita gente querendo saber o que separou pra semana. Peguei um pouco aí do que você tinha passado pra mim no e-mail. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Eu só queria chamar a atenção que a gente tá numa semana em que vai sair, mas vai sair balanço pra caramba, né? Olha só, Flávio. Depois você tem que conferir balanço um a um. Eu gosto desse ativo, quero tradar e tal. Confere no site de RI da empresa, tá? Porque, eventualmente, tá errado aqui, tá? Ontem, por exemplo, sexta-feira, tava lá que o balanço de Magazine Luiza era na sexta, e o balanço de Magazine Luiza é mais pra frente, né? Mas dá um look aqui, ó. Isso aqui é só amanhã, tá? Segunda-feira, tá? Tudo isso aqui. Depois isso aqui é terça-feira, mais um caminhão, né? Depois uma quarta-feira, mais um pequeno caminhão. Olha quinta-feira, né? Um caminhão lotado de balanço, né? E sexta-feira, mais alguns balanços. Então, é... Ah, André, então você acha que eu não devo operar o ativo, comprar o ativo nas vespas de balanço? Não, acho que você precisa pelo menos saber que vai sair o balanço. É um dia que promete forte valutividade. Você pode criar a regra que você quiser. Tem gente que fala, dane-se o balanço, tá? É... Ah, o Leozinho quer participar também. Deixa eu passar o link pra ele aqui. De repente, a gente faz uma festa aqui. É, eu não conheço o Léo, não. Nunca conversei com ele, não. Converso bastante com o Betay. Legal. Mas, mas... Então, o que que acontece? É pelo menos... Cara, é pelo menos saber que vai sair o balanço. De repente, a tua regra é eu não entro no ativo no dia que vai sair o balanço, né? Ou na semana que vai sair o balanço. Essa é a minha regra, tá? Eu não gosto de entrar no ativo na semana que vai sair o balanço. Então, quer dizer, em tudo isso aqui eu vou esperar sair o balanço pra pensar em operação, tá? Então, eu vou falar só de gráfico bonito. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no balanço, né? E já contando como tá lá fora, né? Que é impressionante como isso aqui tem sido forte, né? Eu acho que a gente viu aí o SP500 e o Dow Jones subindo vários e vários dias aí seguidos. O SP500 cai 0,08 ou 10 e o Dow Jones futuro cai 0,06. Ou seja, estão trabalhando perto da estabilidade, né? Então, pra amanhã não tem nem viés, né? Assim como não tem nesse gráfico aqui. A gente tem consolidação. Não tem... Cara, pra cima é até difícil saber que ponto que vai ser rompido que vai mostrar alta, né? Alguém me diria porra, André, esse pivô aqui você não acha que esse pivô de 81.100 que é esse topinho anterior se for rompido? Torço pra que sim. Mas, cara, já teve tanto pivô sendo rompido nos últimos momentos em ativos. Um 100 por dia. E aí, cara, chega no final do dia volta tudo, cara. Realmente tá um negócio esquisito. Mas a gente espera que não só esse topo seja rompido como outras coisas sejam rompidas. Inclusive essa região de 84 mil pontos e 83.700, né? E se isso acontecer eu ficaria de olho... Deixa eu começar falando de Natura aqui que eu acho que é uma que os dois chegou à mesma conclusão aqui, né? NTCO3. Cara, por que mudou de código, né, cara? Que absurdo, né? Precisava disso, né? Fica tudo difícil. Vamos lá, tá? É uma das que a gente tá olhando, cara. Ela tá tentando ir faz tempo. Eu gosto muito dela nesse rompimento aqui, tá? Nessa região aqui de 37 e 33, né? Eu acho que... De repente até antes disso. Porque ela nunca consegue fechar acima dos 37, né? Mas, cara, 37, 37, 33 eu prefiro pagar um por cento a mais e comprar já quando superou todos esses pontos aí que ela antes bateu cabeça e voltou, né? E aí o fundo que ela vai deixar aqui nessa correção passa a ser o ponto de stop. Então, por enquanto, 35,70. Se começar a subir a partir daqui esse vai ser o... Um centavo abaixo vai ser o fundo. Ou se amanhecer com gap de baixa vai deixar um fundo um pouco mais baixo e aí vai dar a subida, né? Só passa a ficar menos interessante se romper aqui 34,87. Primeiro porque aí o risco começa a ficar grande demais, né? Nesse momento seria no máximo de 6,5%, 6,75, né? E segundo que vai furar o fundo do gráfico de 60 se parecendo com a onda 3 pra baixo. Então, eu não gosto dela se ela perder esse fundo, tá? Então, se o mercado vier pra cima e neste momento tá sem viés eu acho que isso é uma possibilidade, tá? Outra que... Já era pra eu ter comprado eu só não comprei SMTO3, né? A gente só não entrou... SMTO... Deixa eu ver se eu tô digitando certo e é o gráfico que não quer ir mesmo. É o gráfico que tá fazendo de conta. Ah, eu não vou. É domingo ainda, você tá trabalhando. Então, eu mudo de gráfico, né? SMTO3. Vamos lá. Eu queria muito comprar esse SMTO3, né? Putz, agora eu me lembro. Era no movimento desse pivô aqui, né? Só que aí ela amanheceu com gap. Se não me engano, isso aqui foi no dia 5, né? Ou seja... Não faz muito tempo, né? Foi lá em cima. Teria, inclusive, dado saída parcial. Só que isso tudo às 10 da manhã, né? Que é o horário que eu não opero. Não gosto de operar às 10 da manhã. Eu sempre acho que o movimento às 10 da manhã é feito por quem tem pouca experiência. A gente até se aproveita dele pra fazer operações contra esse movimento, né? Mas aí ela foi-se embora. Pô, aí... Tá bom, foi-se embora. Agora que tá caindo, eu também não quero mais. Eu não gosto de comprar nada caindo, né? E de novo, cara, ela voltou na região de médias móveis e pode ficar interessante, né? Porque na correção que ela fez agora, né? Ela tá deixando um fundo aqui mais alto que esse fundo anterior. Então, eu entendo aqui que acima dos 20 reais, 19,96, 20 reais, pode ficar interessante, né? Com stop abaixo desse fundo. 18,89, né? É a mesma correção nas médias que antes a gente pegava no gráfico diário. A gente tá vindo aqui pro gráfico de... de 60 minutos aí pra tentar fazer operação, né? Só que dá muito mais trabalho porque todo dia muda de configuração. Então, o estudo que eu precisava fazer uma vez por semana, eu tenho que fazer todo dia. Tô acordando todo dia cedo. Não sei você, Flávio. Você tem também mudado a rotina? Tem estudado mais aí? Cara, mais ou menos. Porque eu tô tendo que adaptar o meu trabalho real que me gera renda com o trade. Tem hora que... Tem conflito de horário, né? Então, eu tenho que saber dosar. Eu acho até que eu era mais... Como é que eu vou dizer? Eu me dedicava mais aos estudos quando eu tinha minha rotina do trabalho fixa. Que eu sabia os tempos que eu tinha vago. Eu acho que quando você fica muito tempo dentro de casa, você fica perto de noção um pouco do tempo. Pra mim, tem me atrapalhado um pouco, assim, sabe? Então, eu acho que... Eu era um estudante melhor quando eu tinha o meu trabalho. Eu sabia que de tal a tal horário eu tava ali. Eu tinha um horário livre. Eu tenho visto mais dessa forma, assim. Mas tenho estudado. Tenho estudado bastante, né? Assim, final de semana... Ontem mesmo, eu via... Rodei o mercado mais três vezes, assim. Deixa eu perguntar aqui. Léo, você tá ouvindo? Tô ouvindo, Andrézão. Ah, legal. Pô, seja bem-vindo aqui. Eu tô explicando aqui alguns ativos, mas enquanto isso, a gente tá... Deixa eu vir aqui, né? Esse é um vídeo gravado. Deixa eu preparar aqui um split com nós três. Porque aí fica mais... Mais legal. Aguenta aí. Como é que tá, Léo? Tudo bem? Tudo bem e você? Como você tá? Pô, tá tudo tranquilo, cara. Assim, na medida do possível, né? Como é que você... Você tá... Você tá... Você tá onde? Agora eu tô em casa. É. Mas eu tô... Eu tô... O pai da minha namorada tá... Ele tá produzindo umas máscaras, né? Aí a gente tava ajudando ele lá. Ah, legal. Muito bom. Muito bom. É, tem empresa disso, né? Ah, legal. Legal. Você tá aqui em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. Isso pra galera saber. Deixa eu ver aqui se eu já consegui. Você tá... Você tá... Apagou a câmera aí? Ah, agora tá ok. Não, legal. Ah, vou te botar. Bom, então... Deixa eu colocar aqui. O Flávio eu conheço. Eu só conheço de nome, né? Na verdade. Legal. Bom, então, ó... Flávio, Léo... Então, agora vocês estão se conhecendo aí. Bom, pessoal. O Léo também é ex-aluno aí. Também me ajuda aí no dia a dia. Também tá aí nessa vida de trader aí. Toda vez que você tiver comprado ou vendido no ativo, não conta pra ele porque tá um azar do caramba. É só eu falar do S&P 500, de petróleo, não sei o que, as coisas que eu me envolvo e tal. Não sei o que que... Cara, ele e o Bertani juntos, os dois, são um pé frio pra caramba e tal. Mas, enfim, brincadeira. Seja bem-vindo aí, Léo. Tudo bem, André? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Eu tô dando isso dada no mercado. Acompanha aí e dê palpite, tá? Eu tava em Tietê 11. Eu acho que o Flávio também falou dessa. Não sei se eu tô enganado, Flávio, mas você separou essa também. Não foi? Separei. Essa daí foi a que eu achei a mais bonita pra compra, assim, das que eu estudei, foi a que eu gostei mais. É. É, 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 exatamente, né? Tá bem bonita, se parece. A gente tem que desprezar esse primeiro candle aqui, que é o candle das 10 da manhã, né? Ele deixa o gráfico mais feio. No gráfico diário, ele não aparece tanto. Ele aparece no gráfico de 60 minutos, porque tem lá sempre o investidor com menos experiência, que acha que vai bombar, que tem que comprar na abertura e que cria essa distorção, né? Então, desprezando isso, cara, a gente tem duas oportunidades. Eu entendo que ou comprar no rompimento de 14,77 ou já comprar no rompimento de 14,90. Eu gosto sempre de pagar mais caro, mas pegar menos resistência. Então, eu compraria aqui nesse rompimento com stop aqui abaixo desse fundo, né? Você ainda vai ter um stop, cara, de 3,65%. O que pra esse tamanho de volatilidade de mercado, porra, tá ok, tá de boa, né? Então, é uma também que chama atenção pra caramba. E, 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 M dia 3, dá um look. Igualzinho, né? Não tem muito, não é muito diferente, né? Deixa eu apagar esse monte de linha aqui, tá esquisito aqui, confundindo, né? Tá questão de linha no gráfico. Não sei por que a gente coloca tanta linha no gráfico. Vai ficando velha, né? A gente vai esquecendo das linhas, do porquê colocou e tal. No gráfico de 60, então, isso é ruim, né? Mas, mas, olha só, a mesma coisa, né? Você tem aqui perto 32,90, um ponto de resistência e um suporte aqui em 31,50. Então, 4,26%. É ok, né? O aumento atual é raridade, um stop desse tamanho. Pois é, porque tem... Pô, eu acho que, Léo, eu não me lembro que ativo que foi, cara. Eu acho que foi Qualicorp. A gente teve que entrar com... A gente já tá entrando com metade do capital que a gente geralmente entra. Com Qualicorp, a gente entrou com 3% do capital. Geralmente é 15. Cara, a gente entrou com 3%. Por quê? Porque o stop era gigante, mas... 3%, né? Que é essa operação aqui. Isso. Olha só, foi essa operação aqui, a gente vendeu... Aqui, ó. Ah, não, perdoe. 4%. Teve uma que foi 3, tá? Deixa eu ver se é o... 4%. É. Então, o JHS... Eu tenho certeza que teve uma que foi 3%, eu não me lembro qual. Bom, enfim. Mas que isso é 4% do capital. Pera aí. ZTC, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa escrita aqui em cima? Não, tem, não. Mas, cara, 4% do capital, velho. Assim, de certa forma, a gente não sabe nem por que que entra, né? Mas, entra porque, enfim, a gente precisa estar no jogo, precisa fazer gol. Nem que seja o de canela, né? Mas tem que fazer, tem que estar lá em campo, né? Senão as coisas se complicam. É, mas, enfim, aqui, ou seja, lá em Qualicorp, só pra mostrar, né? O stop era de 9,12%, né? A gente agora tá falando aqui de M-Dia, né? Que tem um stop que é metade disso, né? Então, eu acho que vale muito a pena observar. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Vocês estavam comigo na sexta-feira, lá no... Durante o pregão, lá, assistindo na arena, ou, Léo? Sim, eu tava, sim. Tava, né? Você tava por acaso? Eu também. É, então. Cara, aí a gente, no dia anterior, a gente traçou, fizemos um estudo, traçamos linha de tendência em tudo quanto é tempo gráfico, né? Em tudo quanto é ativo que a gente acompanha no intraday. E um dos ativos que a gente traçou, linha de tendência, foi exatamente Itaú. E tinha essa linha de tendência aqui, que ela amanheceu subindo. Só que de 10 horas da manhã, eu não vou a favor do movimento. Quando ela corrigiu e voltou a subir, a gente pegou essa operação de compra. Cara, linda, já tá linda, né, cara? E acho que o seguinte... E aí, cara, impressionante, né? Porque a segunda resistência era essa aqui, e ela bateu a primeira vez, desceu, e no final do dia, acabou nessa resistência. Pô, apesar de não ser o... Assim, eu adoro linha de tendência, vocês sabem disso. Bom, enfim, vocês aprenderam um pouco desse gosto pela linha de tendência comigo, né? E, cara, olha só. Tem uma linha de tendência bem curta aqui em tube, tá? Eu não sei nem se a gente pode chamar aí linha de tendência de gráfico de 60 minutos. Mas que eu gosto muito. Ou seja, se o Ibovespa for subir, vai ter que ser ancorado por banco, né? Voltando aqui pra nossa planilha, dá um look nesse troço, né? Se a gente tirar Vale, tá? Se a gente tirar Petro, tá? Cara, banco é... Só esses três, né? A gente poderia botar B3 e mais outro... Só esses três é 20% do Ibovespa. Quer dizer... Cara, pro Ibovespa subir, esses caras têm que ajudar, senão é muito difícil, tá? Do Ibovespa subir, tá? E aí, se isso acontecer, eu gosto muito de tube nesse rompimento aqui de 22,78, com stop aqui abaixo de 22,10, tá? Então, foram meus cinco ativos pra compra, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, gente, só pra não ficar só eu aqui falando, fique à vontade aí, tá? Não se preocupa, não. Deixa eu... Eu vou tentar ser mais sucinto aí nas minhas vendas, tá? Alpa 4, apesar de já ter acontecido, né? Eu entendo aqui que a perda desse suporte é até mais representativa. Achei que não era, por isso que a gente já vendeu mais lá em cima, né? E se isso acontecer, também não tem um stop tão expressivo, né? A gente pode pensar no stop acima do último candle aqui da sexta-feira, ou seja, um stop acima de 35,14. Então, é uma possibilidade de venda, tá? E esse gráfico aqui, essa aqui a gente pode chamar de uma operação de média móvel, né? De correção nas médias móveis, como a gente explica nas nossas estratégias. Porque ela vai ter, abaixo desse ponto, 24, 38, três tempos gráficos olhando pra baixo, né? Outra que também chama atenção é a Mar 3, né? Eu, engraçado, né, cara? Parte do varejo voou nas últimas duas semanas, né? O varejo que atende o online, né? Parte do varejo que não é tão bom ainda no online, né? Sofreu, né? Enfim. E é o caso de Lojas Marisa. Aqui, eu acho que abaixo de 5,50 tem uma possibilidade de venda com stop acima de 5,87. Tá vendo lá? Variação 8,36. Então, só teria que tomar cuidado com o tamanho de capital que vai colocar nesse ativo. Mas também é uma que eu gosto, tá? Outra que, porra, a gente já fez um trade lindo na compra com ela, mas, enfim, pode até voltar a subir e o mercado, enfim, eventualmente vai mudar e tal. Mas, neste momento, eu gosto demais na venda se perder esse fundinho aqui, que é 4,64, é exatamente o Cogno, tá? O stop é ok. É um stop de 7%, acima desses 4,92, tá? Também é outra que chama atenção na venda, né? E aí, aqui, eu já tô vendo ela tendo rompido essa linha de tendência. Ainda não caiu, mas eu vou pegar o rompimento dela aqui, tá? Depois disso, MYPK3 é uma que também me interessa, tá? Não tá tão bonita, né? Mas também vai ter 3 tempos gráficos caindo se cair abaixo desse ponto aqui, que é 11,25, né? O stop também de 6%, o normal, stop acima de 11,93. E, pra finalizar, Qualicorp, né? Que é uma que a gente já tá vendida, ela ainda não caiu de vez, mas imagino aqui que alguma coisa abaixo desses 22,30 com stop que não tá longo, né? Um stop de 4,5%, abaixo de 23,26 pode fazer bastante sentido, tá? Então foram as 5 ativos que eu achei pra venda. Agora, cara, tem um que tava na discussão no grupo, não sei se vocês viram, que é Grandene, o pessoal falando de venda com ela. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Vocês acompanharam a discussão? É mais venda do que compra, né? Mas eu queria... Eu participei lá, cara. Oi? Você tava defendendo venda, que eu vi. É, foi uma aluna lá, questionou, aí eu fui lá e dei o meu pitaco lá, né? Vou pegar o meu... É, e vou falar, né? Tanto eu, quanto o Léo, quanto o Flávio, a gente não quer ter razão, não, cara. A gente quer acertar o trade. Eu acho que vai cair, mas se subir e eu tiver comprado, tá tudo certo, né? Não tem problema, não. Mas eu queria falar um pouco dela, cara, estressar um pouco aqui nela, porque... Eu vou ficar na venda também. Você vai ficar na venda também? Pô, tô sozinho aqui, vocês vão largar sozinho. Mas tudo bem, vamos lá. E a Lilian, o que você pode com a discussão da Silva? É, cara, na verdade, eu tenho falado, eu tenho falado, eu tenho falado dela no Bom Dia Mercado, que ela se parece muito com, assim, guardar as devidas proporções, porque ela tem um suporte no gráfico de 60 e via varejo tem um suporte no gráfico diário, tá? É esse suporte que vocês estão vendo, essa região de 6,60. Então, eu vou mudar pra via varejo pra mostrar pra vocês um negócio que a gente fez aqui com via varejo, né? Eu, num determinado momento, se demorar pra... Aí, legal. Deixa eu colocar no gráfico diário. Num determinado momento, lá atrás, a gente viu que via varejo tinha essa região de suporte aqui entre 4,10, 4,11 e 3,80, né? E ela teve duas oportunidades vindo aqui nessa região durante a crise, né? A gente conseguiu com ela fazer muitas operações que eu gosto, carinhosamente, chamo de operação Nutella, que é a operação que dá um trabalho desgramado, que começa no gráfico de 5 minutos, se aí o ativo performa bem, a gente leva pro dia seguinte. É um troço bem mais custoso pra quem tem tempo de ficar na operação. Muita gente comprou nessa região de 4,10. E depois, numa segunda chance que a gente teve a 7,03, esse ativo, ele performou muito bem a partir dessa região aqui, tá? Mas todo mundo sabe que eu gosto. Eu comprei, né? Você comprou, Leozinho? Eu comprei, lembra? Você recomenda a 4,11. 4,11? 4,11. É, tô até hoje com ela. Tá até hoje com ela? Deve ter somado um pouco na sexta. Eu comprei um pouco na sexta. É, eu vendi 10, eu vendi uma parte de 41, se não me engano. O que foi, Leozinho? Eu comprei a 4,10. Eu comprei a 4,10. Mas já entregou. Já entreguei, já entreguei. Não, não. Eu acredito ainda na distorção, hein? É. Bom, vamos lá. Ah, beleza. Então, ok, né? A gente quer repetir isso aqui. Agora, cara, em GRND3, né? Ela já tá mais tempo cutucando o fundo lá, né? Ela, assim, se a gente voltar no tempo, a gente percebe que esse ponto já foi suporte no gráfico diário aqui atrás também, tá certo? Então, de certa forma, é uma região muito parecida com o que a gente tinha em via varejo, tá? Ou seja, dando essa possibilidade de a gente imaginar que, cara, se ela tiver um dia positivo, de repente aqui o rompimento de 6,89, dá pra fazer a mesma coisa que a gente tentou fazer com via varejo. Ou seja, vai lá pro gráfico intraday se você tem tempo de ficar na operação, tá? Pensa no stop que não tá tão longo. Abaixo aqui de 6,65, que é o fundo aí que ela vai ter deixado. E tenta pegar, que eu não sei se uma subida igual de via varejo, porque, cara, não é tudo que vai subir cento e tantos por cento da noite pro dia, tá? Então, essa operação que eu tô vigiando, mas é aquela coisa, eu vou ter que ir lá pro gráfico de 5 minutos, tá rompendo, vamos entrar, vamos entrar, vamos colocar o stop aqui, vamos ver como é que evolui, chegou no final do dia, andou 3, 4%, a gente fica pra swing trade, tá? Essa, pô, é uma possibilidade. Porém, cara, se ela perder este fundo aqui, talvez seja o ativo mais bonito e por isso que deve ter dado toda essa discussão pra venda que a gente tem. Porque um ativo, qual que é a regra de um ponto de suporte? Quanto mais antigo, e pra um gráfico de 60 minutos, isso aqui é antigo, e quanto mais testado, mais representativo ele é, né? Se a gente ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 correções nesse ponto. Ou seja, é uma linha de tendência muito representativa e se for perdida, né? Pode abrir a possibilidade aí de uma venda, tá? Que também tem o stop pequeno. Então, eu acho que o consenso é esse. Concorda, Flávio e Léo? Perfeitamente. Venda em 6,57, stop acima de 6,88, é isso? É isso aí, né? É. É isso aí, é isso aí. É, pois é. E, cara, foi isso aí que eu encontrei. Vocês pensaram em ser mais ousado essa semana? Enfim, como é que tá? Como é que tá a carteira de vocês? Tá mais comprado, mais vendido? Enfim. Fala, Flávio. Acho que a gente não tá te ouvindo, Léo. Tá no mudo. Opa. Eu só tenho compra, na verdade, né? Então, mas o meu é mais pra longo prazo, enfim. Então, eu tô aproveitando e comprando mais. Aí eu uso mais a estratégia de análise pra alavancar mais, enfim. E comprando, tipo, pouquinho em pouquinho. Tá. Mais de swing trade. Então, nada de venda. E também não tem nada de compra nesse momento. Nada de venda, nada de compra. Eu tô aguardando. Eu prefiro ficar do mais tranquilo. Legal. E você, Flávio? Eu tô bem comprado. Eu comprei algumas coisas e tô torcendo pro mercado. Se ele cair, eu tô lascado. Vou tomar um bom destaque. Não, legal. Cara, eu... Assim, na verdade, a gente tem quatro ativos. Aliás, o mais legal de... Eu, o Bertane, o Léo e o Flávio, a gente tem a mesma doença, né? Se a gente não botar na planilha as coisas que a gente tem, é capaz de a gente ter um infarto de tanto desespero que dá na gente de... Meu Deus, como é que eu tenho alguma coisa e não coloco na planilha, né? A gente tem um grupo de WhatsApp só de gente velha, enjoada e chata. Então, toda hora a gente tá brigando, né? Uma vez deu uma briga lá e pra descobrir quem era o culpado, o Bertane, que é um dos que tá acompanhando a gente, fez uma planilha com a discussão inteira pra verificar quem era o culpado, né? Então, a gente adora planilha. Então, tá planilhado aqui, né? A gente tá mais vendido, né? A gente tem aí ZTC com saída parcial, ou seja, três operações de venda e duas operações também só com parciais de compra, né? Então, mas de qualquer forma, a gente tá mais vendido. Do que comprado, tá? E o que eu acho engraçado, né? Que é normalíssimo, né? Quando o mercado não tem tendência, um tá comprado, outro tá vendido, outro tá assado. Aliás, o cara que tá comprado, às vezes, tá ganhando. O cara que tá vendido também, porque parte do mercado sobe, parte do mercado cai, enfim, uma confusão danada, né? Quando será que acaba isso? Quando será que volta ao normal, ou como todo mundo hoje fala, ao novo normal? Vocês acham o quê? Mais um, dois meses? Não, deixa eu só falar. Eu não tô falando da gente sair pra ir em shopping, não. Eu tô falando do mercado, enfim, diminuir volatilidade, mas andar pra um lado só, acabar com a consolidação, enfim. Eu chuto dois meses, acho que é suficiente. Torço pra que seja um, mas acho que dois, acho mais apropriado. Flávio, quer chutar? Eu acho que essa semana o mercado já tomou uma direção. Ou ele vai romper essa consolidação pra cima, que vai andar um pouco, até os 87. Ou ele vai romper essa LTA aí, vai afundar um pouquinho. Eu acho que essa semana ele tomou um ano. Bom, legal. Então, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu quero que você tenha razão. Por quê? Porque a consolidação é a coisa mais chata que tem no mundo. Então, no final das contas, a gente espera que seja rápido aquela história. Se eu tô vendido e tenho que subir, que seja logo, né? Pra gente mudar de opinião, comprar e ganhar dinheiro com a compra. Se eu tô comprado e tenho que cair também, que seja logo pra gente mudar, enfim, mudar de opinião e as coisas se resolverem com rapidez. Espero, então, que aconteça logo. Porra, adorei esse novo formato. A gente podia fazer ao vivo semana que vem. O que vocês acham? Super topo. Tá, então beleza. Então a gente vai... Então vamos ver se a gente faz ao vivo. A gente come na horária que fica bom pra todo mundo. E provavelmente todo mundo vai falar Cara, eu tô em casa mesmo. Qualquer horário que tu quiser, tá tudo certo, né? A gente come no horário que fica melhor. E avisa vocês com antecedência. Fechado? Muito obrigado, então, Flávio. Muito obrigado, Léo. Um abraço aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado, obrigado, André. Valeu. Falou, Flávio.